Aprender a fazer perguntas inteligentes, talvez o melhor termo não seja perguntas inteligentes, mas perguntas que vão além de perguntas que você poderia ter descoberto sozinho a resposta. Essa sutileza vai fazer você ser mais ouvido, mais levado em consideração, mais bem visto no mercado de trabalho. E eu vou te dar um exemplo que acontece na casa de muitas mulheres e homens casais, tá? Os homens, quando vão para a cozinha, fazer algo na cozinha, às vezes fazem perguntas assim. Cadê o sal? E ovo frito frica como mesmo? E viu, quanto de água põe no arroz para fazer mesmo? Gente, eu sei que nem todos os homens são assim, mas foi o exemplo mais presente no cotidiano para ilustrar. Perguntar, só pelo hábito de perguntar, porque é mais fácil para quem pergunta. É algo que acontece muito no trabalho. Ai, mas Paula, que arrogância, não pode perguntar agora? Perguntar ofende? Claro que perguntar não ofende. Mas se são perguntas que as respostas estão no campo visível, ou em coisas que você pode acessar ou consultar numa simples pesquisa do Google, são perguntas que interrompem fluxo de raciocínio, e eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que a gente demora 15 minutos para se concentrar novamente em algo que a gente é interrompido. São perguntas que sobrecarregam mentalmente, que desgastam. Perguntas que não te agregam como profissional, porque você tem que ter em mente que o mercado contrata pessoas para resolver problemas. Desenvolver autonomia de pensamento e de ação é fundamental se você quiser crescer. Sair do operacional. Então é algo que favorece toda a cadeia. Faz sentido para você? Coloca aqui embaixo. Tchau.